Próximo! Opa, sou eu! Eu vou levar essa escova de cabelo aqui. Bom, um homem de mim perguntar o que o senhor vai fazer com uma escova de cabelos, mas o valor deu R$ 8,90. Ah, sim, perfeitamente, então. Eu vou pagar com o meu cartão de crédito. Perfeitamente, senhor. Nas compras com cartão de crédito a gente acresce R$ 5,00 no valor das compras. Então, você pode sim fazer uma diferença de preço conforme a modalidade de pagamento. Se vai pagar com dinheiro pode ser um preço, se vai pagar com cartão pode ser um preço maior, se vai pagar com cheque pode ser um preço maior. Porém, para que você possa fazer isso com legalidade, você tem que deixar bem clara essa diferença de preços para o seu consumidor. Ou você coloca lá na gôndola os diferentes preços, tipo, esse aqui com dinheiro é tanto, com cartão é tanto, com cheque é tanto. Ou então você coloca placas dizendo que com cartão de crédito o pagamento será crescido de R$ 5,00, por exemplo. Mas tem que ficar muito claro para o consumidor que existe uma diferença de preço em dinheiro, em cartão de crédito, em cheque, em cartão de débito. Se você fizer isso, você pode cobrar, senão você tem que cobrar pelo valor que estava lá no caso R$ 8,90. Caramba, eu não sabia que deveria estar muito claro para o consumidor a diferença de preço quando o pagamento é por cartão de crédito ou por cartão de débito. Vou mudar todo o layout aqui da loja e vou colocar essas informações bem claras para o consumidor. Mas só me diga uma coisa, senhor, como é que o senhor sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. E está aqui, pode passar no crédito.